Agora vem cá comigo pra tela, meio-dia e trinta e seis, Moisés Tuker. Chegando aqui, vamos falar sobre os radares, as lombadas aí, muitos pontos, né, que a Prefeitura tá instalando aqui em Blumenau, esses redutores de velocidade. Onde é que você tá exatamente agora, hein, Moisés Tuker? Rodrigo, tamo aqui bem na cabeceira da ponte do Tamarindo, aqui no final da Martin Luther, na Etopava Seca, em Blumenau. E olha só, é um assunto que tá gerando um pouco de polêmica e um pouco de dúvida dos motoristas, porque nesse ponto, a gente pode ver, o Eliezer vai mostrar as imagens, já tem, na verdade, né, os controladores ali mostrando a velocidade dos motoristas que trafegam aqui pela via, e a gente pode ver que eles já estão ali medindo a velocidade. Porém, e olha só, uma observação que eu faço aqui, a gente já tá aqui há alguns minutinhos, tá funcionando, viu, Rodrigo, porque ninguém passa acima de 50 km por hora, só que esses equipamentos, eles ainda não estão em operação, ou seja, eles não estão autuando, não estão multando os motoristas, até porque eles precisam de uma aferição. Esses equipamentos aqui, e a gente tá justamente aqui por quê? Porque o telespectador do Balanço Geral nos mandou algumas mensagens de WhatsApp questionando por que que em alguns pontos da cidade, com esses controladores, ainda não tem a placa de velocidade. Justamente por causa disso, Rodrigo. Esses equipamentos, eles precisam passar por aferição, ou seja, eles estão sendo instalados, eles fazem parte da segunda etapa da conclusão da implementação desses controladores de velocidade aqui na cidade de Blumenau, então eles estão sendo instalados, vão ter que ser aferidos, e só depois desse teste, dessa aferição, aí sim que eles começam a fiscalizar efetivamente a velocidade dos motoristas aqui na via. A Secretaria de Trânsito e Transportes, em nota, disse que ressalta que no momento esse novo sistema de fiscalização tem apenas 19 pontos ativos, com 52 faixas fiscalizadas. Isso que a gente já mostrou aqui no Balanço Geral. E a ativação total das 148 faixas vai acontecer em etapas. Diante disso, então, a empresa responsável pelo serviço segue implantando, calibrando e aferindo os demais equipamentos para o início das novas fases desta fiscalização. A segunda fase, que está em andamento, deve ser comunicada em outubro, e já ultrapassou aí 50% de implementação e vai ser revisada previamente pela Prefeitura de Blumenau. Os pontos de fiscalização ativos aqui na cidade estão disponíveis no site da Prefeitura, que é blumenau.sc.gov.br. Então, a gente veio justamente num desses pontos em que existe o equipamento, mas não existe ainda a sinalização da velocidade da via, para explicar para o telespectador, então, o que está acontecendo e a partir de quando que esses pontos passam a ser fiscalizados. Ou seja, você está em dúvida, entra no site da Prefeitura de Blumenau, que lá vão ter os 19 pontos e as 52 faixas que são fiscalizadas efetivamente agora aqui no município de Blumenau. Mas o que chama a atenção, Rodrigo, é que o pessoal já respeita. Aqui era um ponto de alta velocidade, como muita gente já conhece, mas por enquanto não, o pessoal está passando ali a 35, 45, 50. Não vi nenhum veículo passando acima de 50 por hora aqui no momento, nesse ponto de fiscalização, viu, Rodrigo? Obrigado.